Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Me deixa tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja também com vocês. Gente, hoje eu vou fazer aqui umas florzinhas de fita, viu? Pra vocês verem. Umas folhas, umas flores e umas folhas, né? Que é pra vocês verem, porque também tem que aprender a fazer, né? As florzinhas, folhas, essas coisas pra fazer, pra poder decorar, né? Então, aqui eu vou começar logo, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Essa daqui, essa flor aqui eu já fiz muito só, que eu tinha esquecido, vocês já acreditam? Eu tinha esquecido, deixa eu ver. Ela tá com 50, 57. Mas ela vai, eu vou botar ela com 50, essa aqui, viu? Deixa eu ver. Eu tenho outra aqui, acho que essa aqui dá 50. Estou descebrando, acho que é uma hora. Vou tirar aqui, ó. Vou botar ela com 50 centímetros. A minha trental, ó. 50. Quanto que ela tá aqui com 50 centímetros, ó. Eu vou queimar aqui as pontinhas dela. Se der tempo, gente, eu vou fazer aqui dois tipos de flor. E uma... E vou fazer umas folhinhas pra vocês verem. Aqui, ó. Vou fazer com 50 centímetros. Essa aqui dessa largura. A que é a número nove, que fica a flor grande, você faz ela com um metro, mais ou menos. Ó. Aqui você marca o meio, né? Que vocês estão vendo. Espero que vocês estejam ouvindo. Aí, marca o meio. Aí, aqui você dobra, ó. Você dobra ela no cantinho aqui, né? Aí, aqui você dá outra dobrinha, ó. Vamos pra cá, ó. Dobra ela aqui no meio, no cantinho. Aqui dá outra dobrinha. Pronto. Aí, aqui, gente, você vai só passar, ó. Você vai passar ela aqui, ó. Tem gente que prega. Eu não prego, não. Vou passar ela aqui, ó. E passar aqui, ó. Ela é muito fácil, ó. Você passa aqui. E passa aqui. Todo tempo, é. Isso, ó. É todo tempo assim, ó. Passa aqui. Por cima. E vai segurando aqui, que ela vai ficando bem igualzinha, ó. E passa aqui por cima de novo, ó. Aí, você vai aqui todo tempo. Passando. E segurando, né? Tá dando pra vocês entenderem? Ó. Passa por cima. Desça. Depois, passa essa por cima, ó. Tá dando, gente? Volta com essa aqui por cima novamente. Depois, passa essa de novo por cima. É legal, viu? E você continua. E você continua aqui, né, ó. Passando. Passando novamente, ó. Até chegar no final. Chegou no finalzinho. Aí, você segura aqui as duas pontinhas. Duas pontinhas. Você segura aqui as duas pontinhas. Aí, você solta, ó. Solta ela, ó. Olha como é que ela fica, ó. Viu? Quando você solta. Aí, você pega aqui, ó. Pega a ponta menor. E você vai puxando, ó. Aí, você vai puxando. Vai puxando. E vai puxando. Até chegar aqui, ó. Até fazer o miolinho, ó. Chamar um pouquinho pro miolinho ficar mais bem feitinho. Pronto. Aqui tá a florzinha, gente, ó. Viu? Mostra de linda. Aí, aqui, você vai só dar um ponto. Um pontinho aqui embaixo, né. Um pontinho com linha. Pra ela segurar. Eu vou dar um ponto com linha. Gente, ó. Eu tô usando linha branca. Linha de pipa. Mas, vocês podem usar linha. Ai, meu Deus. Ela aqui é tão delicada. Vocês podem usar a linha. Da cor. Da cor da fita. Né? Olha aqui, gente, ó. A florzinha aqui tá feita. Já, viu? Eu tô só pregando ela aqui embaixo. Eu lembrei dessa florzinha. Que a gente faz ela também com cetilho. A fita deve ser a número um, né. Aquela bem fininha. Ela fica tão lindinha pra você enfeitar. Você corta aqui, ó. Aí, pronta. Ela aqui já tá a florzinha pronta, gente. Linda, né? Muito bonitinho. Aqui, gente, eu vou usar um pouquinho de cola. Um miolinho. Não muita, porque essa cola é muito bagunceira. Aí, aqui eu vou soltar, ó. Umas bolinhas dentro. Porque eu solto de qualquer jeito. Não tem assunto muito. Só mesmo pra eles colarem aqui. Vou botar só quatro. Essa aqui não tá querendo ficar. Mas eu ainda vou botar um pouquinho. Eu não gosto dessa cola, porque ela fica com um fio. Um fio, ó. Meu Deus. Cadê? A bolinha é tão pequena que eu não achei mais. Gente, tem uma coisa que eu não sei. É o número dessas continhas. Olha aí, gente. Como é que fica, ó. Ó, tá linda, né, florzinha? Aí, agora eu vou fazer uma de cianinha pra vocês verem, viu? A florzinha de cianinha. Essa aqui fica linda, ó, gente. Pra você colocar, né, qualquer coisa que você for fazer. A cianinha aqui, ó. Vocês cortam o tamanho que vocês quiserem. Se você quiser fazer uma flor maior, vocês cortam maior. Se quiser fazer uma menor, corta menor. Essa daqui tá com vinte e sete e meio. Tá com vinte e sete e meio essa, ó. Aí, essa daqui, pra você fazer, ela é bem facinha também. E ela fica muito bonitinha. Ela fica linda, ela. Hoje eu vou passar pra vocês só essas florzinhas. Aí, amanhã a gente vai ter... Ó, cada... É, amanhã a gente vai ter um vídeo também. Deus quiser, ensinando. Quero fazer amanhã... Negócio bem diferente. Vocês não viram ainda. Aqui, ó, você vai, né, meter a linha. E aqui você bota duas vezes, ó, gente. Nesse aqui é duas vezes, ó. Na pontinha da cianinha, tá vendo? Duas vezes, ó. Duas vezes. E assim vai, ó. Duas vezes. Duas vezes. Meu Deus. Para de dar nó. Ô, Jesus. Ele deu um nó tremendo. Que nem eu sei mais desenganchar. Não, eu vou cortar a canela. E vou começar de novo. Começa aqui da ponta, né, ó. Começa aqui da ponta. Tá dando pra vocês verem direitinho. É, aqui você... Ó, não tem a pontinha da cianinha, ó. Enfia e sai de novo, ó. Tá vendo? Ó, não deixa eu enganchar, não, Deus. Essas linhas são chatas pra enganchar, ó. Pra você enfiar a agulha aqui, ó. Sai de novo. Mesmo assim, ó. Tá vendo? Aí você vai fazendo, ó. Gente, eu quero que vocês aprendam, viu? Espero que vocês estejam ouvindo. Eu não... Ninguém falou mais, mas vocês podem comentar qualquer coisa, viu? E eu agradeço. Já vou agradecendo a vocês, né? Aí já começou. Laçar aqui. Eu já vou agradecendo a vocês, né? E pelas inscrições. Pelos comentários. Ó, gente. Como é que enfio, ó. Na pontinha da cianinha. Vou botar pra cá pra ela não me enganchar. Vem de novo, ó. Na pontinha da cianinha, viu? Dois pontos, ó. Dois pontinhos. Depois eu vou ensinar a vocês novamente aquela florzinha de cianinha. Porque uma moça falou, falou no comentário, que ficou fora do ângulo, né? A câmera, então, não deu pra ela ver direito. Então, gente, aqui, ó. Vou fazer só essa parte. Não vou fazer a flor toda, porque eu já tenho a flor feita. Quando você terminar de enfiar a linha todinha, ó. Aí você vai e puxa. Viu? Você puxa todinha. Quando você terminar de puxar. Aí você... Ela aqui eu fiz pequenininha, né? Mas você faz ela grande, ó. Quando você terminar de puxar ela aqui. Aí você vira, né? E prega ela aqui, ó. Aí ela, quando você virar, né? Ela tá florzinha. Essa aqui, essa aqui, tá feita já, ó. Tá dando pra vocês verem. Essa aqui é de cianinha, ó. Tá com fiat bem aqui, ó. Essa aqui eu fiz cianinha agora. Terminei de fazer pra mostrar pra vocês, ó. É aquele mesmo jeito que eu... É o mesmo jeito que eu mostrei a vocês, viu? Esse mesmo jeito aqui, ó. Vocês não se esqueçam. Aqui vai só colocando aqui, ó. Colocando aqui nessas... Aqui a ponta da cianinha, ó. Aqui a pontinha que vocês metem. Outra vez, ó. E sai no mesmo lugar, né? Aí aqui, quando vocês já tiverem feito todo... Gente... Pra vocês fazerem mais rápido, gente, ó. Dá pra vocês pegarem e fazer assim, ó. Viu? Como alinhava, ó. Só que só na ponta, ó. Vai alinhavando só na ponta, ó. Tá vendo? Já passei a medida, não foi? Aí aqui vocês vão, ó. Depois que termina... Aqui, como eu falei... Aí você puxa todinha, ó. Tá vendo? Quando você termina de puxar... Aí você prende ela aqui, ó. Essa aqui a gente não queima, né? Com um de fita. Mas você prende ela aqui, ó. Eu vou cortar aqui, porque depois passa cola. Aí aqui, gente... Quando vocês forem fazer, vocês arrumam. Bem arrumadinha. É porque eu coloquei linha branca, né? Fica feio. Mas vocês colocam a linha rosa. Ou vermelha da cor que vocês forem fazer. Né? Aí aqui, ó. Quando termina a florzinha. Tá vendo? Aí ela fica assim, ó. Bem bonitinha. Feita com... Aí você bota as bolinhas. Bota o que você quiser. Dourado, o que quiser. E aqui você pregar onde você quiser, né? Qualquer local. Viu? Agora eu vou fazer aqui uma folha. Pra vocês verem, ó. 14 centímetros. Da fita número 9. 14 centímetros. Gente, aquele... O que eu quero fazer aqui. Aqui, ali. Aqui é porque eu tenho ventilador atrás de mim. O ventilador fica... Por isso que eu vou pra ali. Mas eu tô só selando. Ó, gente. Aqui é 14, viu? Aí aqui vocês pegam, ó. E colocam ela. Colocam ela aqui pelo lado avesso. Tá vendo? Que é pra fazer uma folha. Coloca pelo lado avesso. Dobra. Que ela fica bem igualzinha. Aí aqui você pega e corta. Você pode fazer ela menor. Eu tô fazendo assim porque eu gosto de fazer grande. Aí você corta aqui, ó. Tá vendo? Você pega e corta no canto, ó. Essa parte que dobra pra cá, aqui é a parte que tá fechada. A aberta fica pra cá, ó. Aí aqui você corta no canto. E você vai... Até o final. Aqui sobrou uma pontinha que eu vou dar uma arrumadinha aqui. Aí aqui, gente. Eu dou sério com vocês. Eu gosto de passar cola quente. Mas hoje... Jesus colou na outra antes de eu terminar. É porque ela tem que ficar assim bem igualzinha, né? Mas hoje eu vou tentar. Porque eu não gosto de fechar com isso aqui, não. Vou fechar com o isquí. Eu não gosto porque o isquí não queima demais. Aí, ó. Começou a não queimar. E às vezes ele nem fecha direito. Quando a gente vai abrir, ela se abre. A cola quente, eu acho melhor. Porque... Não é porque a cola quente bagunça muito. Aí, ó. Dá um trabalho porque ela fica... Como eu tava falando pra vocês, né? Eu acho melhor fechar ela com a cola quente. Mas aqui, eu tentei queimar, né? Vamos ver aqui como é que ficou. A onda ficou aberta, tá vendo? Ela é assim. Dá um trabalho porque ela se abre. Pronto. Agora ficou legal. Então, gente, aqui, né? Aí, você pega e dobra assim, ó. Essa folha aqui, ela é muito linda, ó. Ela é uma folha muito linda. Aqui, você pode colocar um botão. Botão bem bonito, né? Ou uma florzinha. Nessa aqui, eu coloquei uma florzinha. Ó, fiz uma florzinha e coloquei dentro, ó. Fiz uma florzinha nessa outra e coloquei dentro. Porque eu vou fazer um arranjo. Acho que vai ser pra toalha, alguma coisa, né? Então, gente, essas flores, elas são muito lindas. Viu? A folha. Muito linda. Com as florzinhas também. Também aqui, eu coloco nylon. Com as bolinhas na ponta. Porque eu tô sem nylon e amanhã eu vou comprar. E quando eu for fazer o arranjo, aí eu mostro pra vocês, viu? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe cada um de vocês, viu? E as medidas de ontem, do peso de portas, gente. Da parte de baixo, né? Da parte grande. Não é 20. Se for tecido, é 30. Se for malha, é 20. Se for malha, é 25, viu? Obrigada por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. É porque eu ainda tô começando agora com as medidas. Obrigada por tudo. Boa tarde.